Bora Edson, bora Edson Ô Edson, vai ajustando Edson Bora Edson, vai pensando e fazendo Vai pesa, joga pesado Edson Não perde a posição, isso Vai De boca a eles De boca a eles Não, eles estavam pagando essas pessoas deles Estavam pagando algumas coisas E... Aí foi todo mundo pitado Vamos, vamos Vamos Eles pisem Lopes Isso É isso É isso É isso É isso É isso Vai por uma, tem que passar! Tem que passar! É isso aí! Isso aí! É isso aí! É o que luta! 20 segundos! 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 Isso aí! Parou! O que é isso? 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 O que é isso?